Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Caia Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma make bem bonita. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e comentar se você está gostando desse vídeo. Bom, já estou com a minha pele pronta e se vocês querem aprender como que eu fiz essa pele maravilhosa, é só vocês voltarem um vídeo, que lá eu ensino passo a passo e dou várias dicas para fazer uma pele perfeita e bem resistente. É isso, vamos para a make. Bom gente, como a minha pálpebra está sequinha, eu vou vir com o corretivo só dar uma molhadinha para mim aplicar a sombra. Gente, eu vou fazer um bequinha aqui embaixo, porque se essa sombra cair, vai ser mais fácil de retirar depois. Bom, vamos começar com essa palestinha azul da Ludurana, tá gente? Vou pegar um pincel bem fofinho e gente, uma dica muito importante é, quanto mais no final do pincel você pegar, mais esfumado vai ficar essa sombra que você passar. Por quê? Quanto mais próximo da fibra, mais precisão você vai ter no pincel. Então, se você segurar muito firme, possa ser que o seu esfumado não fique tão bem. Então, segura do meio para o final, para fazer um esfumado perfeito. Vou começar com esse azulzinho aqui, ó. Bom gente, após ter esfumado todo esse azul, eu vou vir com o azul um pouco mais escuro para dar mais profundidade. Venho com esse azulzinho aqui, ó, com o pincelzinho um pouco mais preciso. Volto com o primeiro pincelzinho, só com o excesso de produto, e vou esfumando tudo. Para ficar uma transição bem uniforme. Agora, gente, com o mesmo pincelzinho, eu venho com o azul bem mais escuro, para dar mais profundidade ainda. Depois eu dou uma limpada no pincel no braço mesmo, e venho esfumando um pouquinho, ó. As bordas. Depois eu volto com o primeiro pincel, com um pouquinho de sombra, e esfumo tudo. Bom, após ter feito todo esse esfumado, gente, venho com a paletinha preta da Karen Bacchini. E vou aplicando aqui. Volto com aquele azulzinho mais escuro, para fazer uma transição. Eu volto com o primeiro pincel, venho com a sombra mais clara que eu peguei do início, e venho esfumando tudo isso. Agora vamos para o cut crease. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você está gostando deste vídeo, deixe o seu like e comente o que você está achando. Corte feito. Olha como ele ficou. E agora, eu vou fazer o corte do outro lado. Uma coisa também que vocês podem estar fazendo, é fazer o cut crease, porém com um demaquilante ou uma água micelar. Eu mesmo, para evitar trabalho, entendeu? Para depois ter que passar o corretivo, eu já fiz com o próprio. Agora vamos para o próximo passo desse olho. A paletinha da Karen Bacchini Beauty, eu vou pegar o branco e vou aplicar um pouquinho no centro da minha pálpebra. Agora, com essa paletinha rosa, eu vou fazer o esfumado aqui atrás. Venho com um pincel fofinho e vou aplicar esse rosa aqui. Vamos lá, gente. Tiro um pouquinho do excesso e aplico aqui no final. Ele vai ficar um pouquinho roxo por conta do fundo azulado que está aqui embaixo, mas para mim não tem problema. Ó, gente, vai ficar assim. E agora eu vou fazer do outro lado. Após ter esfumado, vamos para o próximo passo dessa maquiagem. Venho novamente com uma paletinha da Lodorana Neon e vou aplicar esse daqui, esse amarelo neon, bem bonito, aqui no comecinho. Bem preciso, vou pegar bastante sombra, tiro um pouquinho só do excesso e aplico nesse começo. Se você tiver um pigmento neon, é bem melhor porque ele é bem mais potente, tá? Bom, depois de ter feito todo esse esfumado, venho com uma paletinha da Avon e vou pegar esse brilhinho aqui só para aplicar nesse meio dessa transição de sombras. Agora, gente, se você tiver um glitterzinho, você pega ele e aplica nesta linha aqui. Vou pegar esse meu aqui, flare, e vou passar nesta linha. Gente, agora eu venho com esse lápis aqui azul da Frederica e vou aplicar na minha linha d'água. Gente, uma dica que eu dou para vocês é, sempre que for passar lápis de olho na linha d'água, certifique-se que ela vai estar bem sequinha, porque caso ela esteja molhada, vai dificultar a aderência do lápis na sua linha d'água. Estou tirando aqui todo o pó, tá? E toda a sombra que caiu, simplesmente foi embora. Agora eu vou fazer um delineadão, aplicar os cílios postiços, passar um batom e venho com o resultado final para vocês. Então é isso, gente. Olha o resultado desta maquiagem. Meu Deus, eu estou assim, apaixonado. Olha isso. Meu Deus, está muito perfeito. Então se você gostou desta maquiagem e desse vídeo, já se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta o que achou e deixe seu like. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.